Vimos aqui no... Na área VIP do Zan, aqui. É, você tá com uma área VIP, cara. Ele tem... Cara, ele tá no hype, né, cara? A gente veio... Não, os quadros são bons, tem tudo, mas o único cara que tem uma área VIP assim, olha isso, cara. Hum? Que diferenciado. Não sei porquê. Pro Debut. Do Aroquinha. É Pro Debut que fala? Debut? Você que tá estudando inglês? Ah, eu sei muito inglês, né, Pacho? Yes. Então eu falo inglês. Vamos ver então como que tá o Aroquinha. Tá na melhor condição da vida. Ele já tá há uns dois dias no físico, superior ao físico do Olimpia Brasil, como ele ganhou o Pro. E agora há um dia, tá estreando profissional, né, filho? Tá ansioso aí, Aroca? Bastante, cara. Tô ansioso e feliz também, né? Dá pra ver no rosto dele que tá ligado. Mas eu sabendo o que ele tá passando, ele tá muito feliz. Porque pra conseguir tirar um sorriso de um cara debilitado na condição que ele tá... O olho dele é o olho dele. É sombra. Enfim. Vamos lá dar uma olhada no shape desse cara aqui. Vamos lá fora na área VIP do Zancanelli. Pé de pulseira? Não. Pé de pulseira? Pé de pulseira? Ele é muito denso. É muito denso, cara. É muito denso. É feito de pedra, bichinho. Olha isso, cara. Segura bem, valoriza essa pose, Aroca. Isso, pega bem a parte das costas. Olha isso. Olha pra cima. Olha pra cima. Isso, olha pra cima e deixa a luz. Gira só um pouquinho mais, Aroca. Aí. Vai cá. Olha isso. Muito encaixado. Fica com as costas. Ema atrás. Ema. Segura. Abre. Ah, gostou? Já quer. Ae, mano. Olha que desenho, velho. Nossa, maravilha. Tá bonito pra caralho. Desculpa aí, mas... Mostra as fibras aí na câmera. É tipo aquele subido que você tava fazendo assim. Olha isso. Olha. Mexendo. Abre mais e vem apertando. Veja, o dele junta um pouquinho mais d'água aqui, ó. Aham. Ó, aqui tá bem seco. Aqui tem pouquinha coisa pra tirar. Pouca coisa. É o tempo de amanhã. Ó, a gente tá agora duas horas da tarde de sexta. Ele vai partir só amanhã à noite. Então... A água tá... Foi duas ou três refeição de carbo? Duas, né? Duas, né? Por refeição, né? Por refeição. Vai dar... 600... 800... 1 litro e 800 por aí. E ontem tava quanto? Ontem foi 5 ou 4 anos. 4 ou 4, né? A gente ia fazer uma queda bem mais alta. Tem anos que tava... Tava bem mais alta. Mas ele não precisa... O Arouca, ele não precisa... Não, você vê que... Ele não precisa comer muito. Tipo assim, você enche rápido. Ele é mais rápido ainda. Você olha pra ele, parece que ele nunca tá depletado, né? É uma densidade. É densidade, cara. É densidade. Ele come pouco, cara. Você quantos anos de treino? 8 anos. 8 anos de treino. E de idade? 30. 30? Cara, eu lembro quando... Primeira competição do Arouca... Tava preparando o Robson pra competir. Aí um dia antes da competição... Alveral tava pra inaugurar ainda. A gente foi lá fazer um treino no Alveral. Aí o Robson levou ele. Ah, Pacho, trouxe um menino aí. É... Vai estrear amanhã, cara. Mas cara... Fizemos aqui do jeito que a gente sabia, cara. Não deu certo. Tá ruim. Aí eu olhei ele, cara. Pele grossa, assim, sabe? Tava longe da condição. Faltando um dia. Aí o que você acha que dá pra fazer? Falei, cara. Faz isso, faz isso com a água, tal, o sódio, não sei o que. O carbo, pá, pá, pá. E fui embora, cara. Falei ali e fui embora. Foi no outro dia. No outro dia ele ganhou o overall. Nem reconheceu. Foi seco, seco, seco. Cara... Muito impressionante. Outra vez que o Leon vem aqui marcou. Bem no começo. Não era eu que cuidava da preparação dele daí. Aí eu cheguei um dia conversando. Ele sempre com esse peito fibrado, sempre se falar. Caraca, tá tomando 10 vidros de GH. Aí o Oroquinha, o que é? Fui isso. Nunca vi nem comi. Só ouço falar. E sabia que era o GH. Aí... Sempre dá essa fibra assim. O Oroco, o que que é mais difícil pra você? O off ou o pre-contact? Ah, off, né, Pacho? Pô, off... Tem de gastar com comida, né? O pre-contact ele não gasta. Daí tudo bom. Eu lembro disso. Eu lembro. Pacho, muito com vontade. Extraindo o melhor que a gente tem, né? Não tem muito. Extraindo o melhor nas condições que a gente tem. É que hoje você pode fazer... Mais ainda. Entendeu? E agora vamos ver... Esse é nosso lema. Cara, mas tá incrível, tá incrível. Eu posso falar hoje, né, cara, que eu tive contato com os melhores do mundo de ver de perto, assim. E sua densidade é nível dos caras, mano. Tô falando. A gente falta detalhe. A gente falta você ganhar mais expansão. Vocês sabem disso. A parte sabe de onde tem que trabalhar. Mas esse nível de detalhe e de densidade, cara, é muito impressionante. Não sei se vocês pelo vídeo dá pra ter noção, gente. Mas, cara, é incrível. Parece uma pedra. E é tudo assim. Não é... Não tem uma parte que fala assim, mano... Mulenga. É inteiro, Pedra. O próximo vídeo que a gente foi mostrar logo, que vai ser lá no campeonato, provavelmente, é que a gente conseguiu pegar aqui. Ele chegando, frio, aí passando o brilho e daí aquecendo, cara. Assim, vai modificando de um jeito, cara. É absurdo. Absurdo. Eu quero ver se eu te aperto essa vez. Sim. Porque aqui eu já tô muito impressionado. Quero ver lá. Vamos passando. Bom. E agora vamos ali ver o nosso outro colega de equipe. Como é que tá o nosso homem? Oi? Como é que tá o Vitinho? Tá bem. Tá bem tranquilo. Tá nervoso. Pela primeira vez. Tá nervoso? Tá nervido? Tá bem nervoso. Falou que assim, nunca sentiu assim. Nem na primeira vez que ele foi competir. Mas eu acho que... Eu acho que ele esperou tanto tempo por isso que... Você sabe dizer até melhor, né? Assim... Estrear num profissional é... Realmente... Eu tô muito... Até eu tô ansioso por ele também. Qualquer coisa que sai, cara. E aí, galera? E aí, cara? Você tá bom? Tudo bem. Vamos depletar um pouquinho mais. Come um pouco. Sim. Puxar. E aí, mais tarde ele vai descendo. E aí, cada refeição que eu tô fazendo... Mando foto pra ele. Ele vai dizendo que eu tô com... Como é que o corpo tá reagindo. E... Tamo indo. Agora vamos comer. Tem uma piazinha com o Luiz. Como é que tá sentindo a expectativa? Mano, eu tô feliz. Tô bem pra caralho. Tipo... É... No começo vem toda aquela ansiedade, né? Mas quanto mais perto tu vai chegando, você vai ficando mais à vontade. Mais tranquilo. Tipo... Cada momento que o físico tá mudando, né? Cada refeição, a gente vai se sentindo mais... Pô, tá mais perto. É... Tipo... Tá no caminho certo. Já tá pronto, né? Amanhã, já. É... É... Só manter os trato. A gente tá falando que você tem uma experiência de mais de 50 competições. Exato. Não, mas deixa eu falar. Eu tava falando isso pro Vitão agora. É... São muitas competições, mas... Mano, todas são diferentes, velho. Sabe? Não tem... Não tem igual. Tô independente do livro. Todas são... São diferentes. Não tem... Eu sentei aqui. Eu tava sozinho. Eu sentei, mano. Parei assim. Agradeci. Me emocionei. Comendo, tá ligado? Descaralho. Essa sensação, sabe? É aquela sensação que só você sabe. Só você sente lá. E o Victor compete há muito tempo, né? Hoje em dia, tipo... A gente até vê, fala, comenta isso que... Hoje as pessoas, tipo... Ficam tão focadas no cartão profissional... Que... Acho que perde a beleza que é tudo. E o Victor é do tempo lá de trás. Que, tipo... Vai aproveitando cada etapa. Então, assim, ó. Acredito que ele vai chegar muito bem. Tá aproveitando cada momento. E... Tá bem feliz, né, Victor? Também. Ficou demais, velho. E... O Sardinha acabou de me mandar um ódio. Falou mesmo com isso que você falou agora. Do tempo. Que eu tô buscando isso. E pra mim... Vai mudar muita coisa. É uma competição a mais. Porém, eu tô fazendo o que eu já fazia há muito tempo. Com certeza. Você lembra do seu Pro Debut, Eric? Você ficou nervoso assim? Porra! Quando foi, Eric? Foi no Island, Ohio. Nossa! Do lado de... Luke Libra, Brandon... Quando nós nos encontramos, foi no Pro Debut ou você conquistou o Pro? Não, Eric. Você conquistou o Pro. Em 2019. Em 2020 eu fiz o meu Pro Debut. E o pior de tudo é que eu fui o primeiro a subir no palco, velho. Nossa! Então, foi uma sensação assim... Sinistra, né? Felicidade absurda de estar do lado dos caras que eu via no Instagram, via internet. Que tava brigando ali no topo, né? Da... É... Da minha física, Brandon, tinha sido campeão da Olympia já, em 2018. O André Fexo que ia chegar a não sei quantos anos no Classic. Então, pra mim foi uma experiência assim, absurda. Mas foi um campeonato que eu quis fazer pra ter uma direção, né? Pra saber o quão perto ou tão longe eu tava dos caras. Né? Porque eu acho que quando você quer ser o melhor, você tem que competir com os melhores. E esse aí foi meu pensamento. Então... Eu fiz questão de subir naquele campeonato pra... Não, e subiu bem, né? Pra ter essa direção. Isso que você fez, é o que a gente vai fazer amanhã. A gente tá indo se comparar aos candidatos. Exatamente. Até pra ter... Serão duas competições, né? Essa é a hora de Campinas, mês que vem no Rio. Sim. Então vão ser dois parâmetros que teremos. Para em 2022 o trabalho ser mais afiado, ser mais bonito e mais direcionado. Exatamente. E a gente tem um top 3 do Olympia, né? No palco, pra ser comparado. Então, assim... É... A gente vê como uma oportunidade. Exato. Tem um top 3 do Olympia, a gente vai subir, vai ver a comparação ali com ele, o quão longe ou quão perto estamos, pra seguir as direções. É mais pra você ter uma direção. Exato. Exato. Né? Porque uma coisa é você ver o cara ali na internet e tal, mas outra coisa é você estar do lado dele. Hum. Então quando você tá do lado, é aquilo, você vê o quão longe ou tão perto. Você vai estar do campeão, né? Do cara que tá lá no topo. Então essa vai ser uma oportunidade muito boa pra Bitinho de ter o Diogo que é top 3, né? Do Olympia, competindo. E a oportunidade que tiver pra ficar do lado dele, vai passando. O físico do Victor é bem bonito, é uma linha parecida. A gente precisa tirar água ali das costas um pouquinho, que ele acumula mais água nas costas e chegar bem aquecido ombro e braço, que é o que a gente... E quando ele aquece, ele enche bem? Muito. Responde muito rápido o físico dele. Então assim, a gente tá pegando o Diogo, tá ligado? Vendo as fotos, as atualizações, e falando, meu, é isso aqui que a gente tem que seguir. Entendeu? O Diogo, tipo assim, você vê ele no... Antes da competição, agora você fala, ah, ele tá flat e tal, mas ele enche bem, velho. Muito. Quando ele aquece, ele transforma. Exato. É isso que eu falo, o aquecimento, pra chegar com a densidade. Você mostrar a densidade e a condição que você tem. Você olha ele de perto assim, parece que vai rasgar, tá ligado? É, é. O músculo empurrando assim. Exatamente. Mas eu tenho certeza que sim. Ah, mas é justamente isso. E assim, é... Não dá pra julgar nem no backstage, tá ligado? Não. Eu mesmo, eu... Ó, quando o cara... Às vezes o cara tô... Em várias competições, eu já fui e o cara chega e fala, não. Mano, eu te vejo no backstage, mas depois que aquece, é outra fita, é outro negócio. Então, tipo, pra mim, eu tô muito, muito de boa aqui, ó. Tem nem ver aparecendo, ó. Tô, tô muito suado. Mas a linha é muito bonita, gente. Puta que pariu. De linha, velho. De linha, acho que 21 é um dos caras de melhor linha que tem na categoria Messiasique que no Brasil. É muito... O Victor, quando a gente começou a trabalhar, o campeão do Mister Olympia era o Ray, o gigantão. E aí eu falava pro Victor, a gente conversava, falou, meu, a gente tem que mirar o Kyron e o Diogo, que são as linhas mais parecidas com a dele. E hoje, trocou tudo. Não é mais o Ray campeão. Hoje é o Hendrickson, mas tá vindo o Kyron ganhando de quase campeonais. E o Hendrickson, eu acho também que tem um... É meio parecido também o Brandon. Eu acho que todas as lives, toda a galera que me perguntava um pouquinho, são os caras que te inspiram. Por linha, é o Brandon Hendrickson e o Diogo. Eu acho que o Brandon parecido... O Kyron parecia alucinar assim e disse, pô, esse bicho também é sinistro, mano. A gente tá trabalhando. E aí tem a gente que satura que você, velho. O Brandon. É. Mesma coisa. Eu encontrei coisa em 2017 em Las Vegas. Eu, no Amadozão, ele, tipo, presta, né? Saindo de tal, pisarela. Eu acho que suas forças ainda melhor que a dele. Eita, pô. Eu acho, eu acho, velho. Eu acho, eu acho. Você sabe que a internet não perdoa nessas opiniões aí, hein? É a minha opinião fazer o quê? É a minha opinião fazer o quê? Que se lasque, né? É. A gente tá trabalhando. Dá pra perceber, cara. Dá pra perceber. Estamos trabalhando. Firme? Bom dia. Chega botando fogo no lugar. É, já chegou botando moral, né? Estamos aqui hoje no dia da pesagem, né, mano? Dia da pesagem. Começamos o carb up ontem. À noite, duas refeições antes de dormir. Refeições de quase cento de arroz e duzentos de mamão. Deu uma enchidinha de leve. Vamos mostrar o físico pra vocês ali, agora. Depois de fazer a minha primeira refeição, porque eu também tô com fome e sou filho de Deus. É, vamos começar da mesma maneira aqui. Uns quatrocentos de arroz e tal. Um pouquinho só de tilápia pro refeição pra manter uma quantidade leve de proteína. E vamos vendo. Vamos ver se a gente vai subir essas quantidades. A gente tá aqui próximo também. A gente vai analisando o físico refeição a refeição pra ver se muda, se incrementa alguma coisa, se adiciona algum manipulado. Vocês vão acompanhar tudo pra gente hoje. Hoje é o dia da pesagem. Vamos pra lá, sacar o físico lá na pesagem também. E é isso. Vamos ver quanto é que bate o peso. Tá se sentindo confiante como você tá se sentindo hoje? Incrível. Incrível. Eu acho que o dia da pesagem não supera o dia da apresentação, né mano? Não. É o dia que o atleta sonha, né velho? A gente trabalha o tempo todo, né? É óbvio, é tudo. Cut, dificuldades e tal. Pra chegar nos minutinhos que é em cima do palco e apresentar o melhor físico possível dentro das nossas condições na preparação. O atleta passa por uma preparação ruim, alguma lesão como eu já passei. Graças a Deus nessas aqui estou a todo vapor no meu áudio. E vamos buscar apresentar o melhor físico tanto pra mim quanto pra vocês e continuar evoluindo. Já estamos sem sódio, hein? Hoje é sem sódio. É da minha tristeza. A água como que tá a água hoje? 50ml por reflição só. Mas dá pra subir um pouco a quantidade do abacaxi e deixar sem água. Vamos ver. Você acha que essa parte é mais difícil a questão da água? Ou você consegue levar de boa? Faz tempo que eu não faço desse jeito, hein? Mas eu não cortei a água, não. Tipo, você tem que dosar a sua água? É. É mais botar na boca e jogar fora do que ficar engolindo de galinha. Senão tá mais cedo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. o que me aflige mais é a fome, tipo se eu pudesse comer arroz e tilápia à vontade, até encher o estômago, já seria mais tranquilo, mas não, é tudo pesadinho, mas faz parte do processo, já tá acabando. Tá feliz? Tô, tô feliz, ansiosa, nunca tive a experiência de competir com a minha família na plateia, vai vir todo mundo, vai vir todo mundo, fizeram uma caravana, família, amigos, então vai ser bem legal. Vai trazer buzininha, essas coisas, tipo, balão... Olha, eu gosto de ideia, mas pelo momento da minha família, vai ter uma bagunça. Vai ter uma bagunça, vai ter uma bagunça. Que da hora. Aí você ainda não sabe quanto você vai comer, né? Você tá deixando mais ou menos preparado? É, então, na verdade, tipo, como ele não atualizou o crinograma de hoje, o que eu sei é a água, eu vou tomar um litro de água e um litro de chá hoje, só no dia inteiro. E, teoricamente, seria 140 de tilápia com legumes, envolvido nas refeições. E aí, a relação do carb up mesmo, ele vai fazer toda a estrafégia, ele que vai me passar ainda hoje. Legal. Primeira refeição feita, dei uma sinalizada, fiz umas poses. Vamos lá pra pesagem agora. Isso aí. Mas você tá sentindo que o físico tá respondendo, tá respondendo bem? Tá bem, tá enchendo. Tá enchendo. Tá dentro da sua expectativa? O que vocês estão pensando? Vamos ver. Queremos apresentar melhor físico, vai ser louco. Você não chegou a ver o shape dele depois dessa refeição, né? Eu vi agora. E aí, o que você achou? Já entrou mais os cortes, já encheu mais. Você sabe que eu falei pra você, cada refeição muda. É, esse é o carb up certo, né? Você não comer desenfreado pra você não perder. Tipo, você vê que o processo tá indo devagar e tal, respeitando o corpo. Exato. Tem tempo ainda, tem 24 horas depois do vento, então você vai. Top. Meu cavalo pesa lá. E aí, Hugão? Fala pessoal, tudo bem? Mais um campeonato. Mais um. Aqui pra competir e também pra trabalhar. Mas esse tá sendo, acho que um pouco mais especial que os demais. Porque a gente tá com o time completo aí, praticamente. O Horst tá de volta à casa. A gente vem acompanhando a evolução do Horst, a rápida evolução dele. O bicho tem uma genética, uma juventude que dá inveja. A gente vê semana após semana, foto após foto, a evolução que ele vem apresentando. E acho que tudo isso é motivo da cabeça tá em dia, né Horst? Exato, exato. Porque trampando, treinando, fazendo dieta você sempre esteve. Mas você sempre teve que se desmembrar ali pra fazer muita coisa ao mesmo tempo. Dessa vez você conseguiu com a cabeça no lugar. Tanto tudo mais já estabilizado, parte familiar, amorosa, trabalho, tudo já só administrando. Exatamente. O cara já traduziu tudo. Correu muito. Exatamente. Você já passou pelo período de batalhar muito, plantar muito. Agora você tá começando a colher. Então por isso que você tá tendo hoje tempo pra competir, tempo pra se dedicar. E também bate com a minha história porque eu trabalho com esporte há mais de 10 anos, mas nunca consegui competir porque eu tava fazendo o mesmo que ele. Me dedicando em construir minha família, em construir meu espaço, meu trabalho. E aí lá na frente a gente começa a colher um pouco dos frutos e ter um pouco mais de cabeça livre pra poder se dedicar pra gente. Boa sorte, Bors. Obrigado, mano. Pra você também. Boa sorte também. Eu vou competir também, hein? Aí sim. Grava eu lá? Vou gravar, com certeza. Estaremos lá. Eu quero aparecer na Internet TV competindo, hein? Bora. Só apareço falando, matracando, o cara tá posando também. Vou lá, vou filmar, pode deixar. Tamo junto. E aí? Tá bem? Que bom. E esse Negrafista aí também? Só na Open. Só na Open. Só na Open. E aí, Horace, qual que é essa daí? Segunda. Tem... É a segunda refeição? Segunda refeição. É verdade. Arrozinho e tilápia? É a segunda refeição. É a segunda refeição. Mesmo peso? Mesmo peso. 400? Uhum. Se você vê que o físico já encheu mais, a pele já encostou mais, a pele do glúteo que já tava sobrando um pouquinho, já tá sobrando pouco. O vácuo tá entrando bem mesmo, ele carbano. Então, você vê que o carbano não tá dando gases, não tá sendo bem digesto, tá certinho. E o corpo tá eliminando água, entendeu? Tá eliminando água. O diurético que ele usou tá bem pouquinho, não tá fazendo manobra muito forte de diurético. A manobra de sal também não tá muito drástica. Então, você vê que o corpo não muda rápido, assim. Entendeu? Então, vai enchendo aos pouquinhos, a pele vai entrando, a perna dele já tá... Já... Meu Deus. O corte já tá... O corte bem profundo. E assim, o Horace, cara, tem que abusar muito dessa linha dele. Vai pra uma categoria muito difícil. Se ele for estratégico nas poses, mostrando a linha dele, vai dar bom. Entendeu? Então, mostrar bem esse vácuo, abusar bem dessas pernas. Entendeu? O coste posterior tá cravado, o glúteo já tá entrando. De lado, o glúteo já tá estreando. Então... Vai ser pose a pose. Vai ser uma... Vai ser uma briga boa. É uma briga, assim, que você não é só subir. É uma briga que, assim, vai ser pose a pose e vai ser estratégico ali na pose. Vai ser... Vai ser do jeito que a gente gosta. Acupõe, né? Vai ser bom, mano. Então, olha o número. Olha o número da fera. 102. Parabéns, né? Uma sorte. Olha o número. Bom, recebemos atualizações. Recebi todo o meu planejamento pra essa finalização. Na verdade, como o nosso foco principal é a Romênia, a gente não quis fazer muitas alterações, tanto no de Vitória quanto nesse. Nesse a gente vai fazer um processo de desidratação. Já estamos fazendo. Essa semana eu venho ingerindo oito litros de água, dois litros de chá. Hoje reduziu, tipo, drasticamente pra um litro de água e um litro de chá. Então, tô aqui com a minha garrafinha cronometrando. Tô fazendo agora a minha refeição. Já fiz um cardio de uma hora e dez. E agora fiz uma refeição de tilápia, salada e legumes. Você já mandou atualização pro seu coach? Já, já. Mandei. Ontem foi um dia bem cansativo, por conta de ter que organizar tudo pra competição, vir pra cá, viagem, pegar carro, trânsito, fome, cansaço. Então, de ontem pra hoje a gente acabou puxando um pouco de água. A gente conseguiu identificar isso no vídeo. Então, a nossa preocupação é realmente tirar o máximo de água que a gente puder nessa finalização. A gente já tá com muito pouca água, vou manter os meus cardio, vou treinar hoje também. E a gente vai ficar no zero cardio, por enquanto, pra tentar enxugar o máximo possível pra chegar num condicionamento melhor. E agora, o que você tá comendo aí, Laura? Tilápia, tem uns legumes aqui e salada. É isso, né? Vai ser assim hoje. Pra amanhã, também vou ficar na base da tilápia. Vou aumentar com um pouquinho de arroz, mas eu acho que não vai ser nem uma questão de carb up, vai ser mais uma questão de manutenção pra ficar lá no campeonato. Além disso, só não falei, hoje eu tô sem sal. Então, é isso. É isso. Um pouquinho de água só, sem sal e daí. Depois vai mostrar o shape pra gente? Vamos, vamos. Sai uma polícia, pega umas imagens. Legal. Eu já tinha falado pra vocês que minha mãe nunca foi me assistir, né? Ela nunca teve a oportunidade de me ver competindo. Ninguém da minha família. E aí, esse fim de semana foi uma oportunidade. Tanto que eu fiz questão de fazer esse evento antes do Romênia. porque é a primeira vez que minha família vai poder me assistir e minha mãe é a pessoa que mais... Ela que mais acredita em mim, sabe? Tipo... Ela cai de cabeça em tudo, tudo comigo, sempre. E ela tá lá agora. Ai... Pensando com a Mãe Tieti. Fez camiseta da minha família inteira. Isso é uma dose motivacional ainda mais pra você fazer uma apresentação top. Exatamente. Por isso que eu tô aqui ensaiando aqui agora. Pra, tipo... Fazer eles ficarem orgulhosos, sabe? Tipo, tudo que... Tudo que eu faço na vida, claro. Porque a gente quer sempre sucesso. Porque a gente quer se dar bem, quer ser feliz. Mas muito é pra honrar minha mãe, sabe? Tipo, ela foi mãe muito cedo e... Sempre se virou como pôde. E é... Tipo, minha maior inspiração na vida. Ela tá muito orgulhosa de você. Ela tá muito orgulhosa de você, tenho certeza disso. Ah, com certeza. Eu vou fazer sempre o máximo pra deixar ela mais orgulhosa. Vamos ver essa apresentação sua. Bora, bora lá, bora lá. Tchau, tchau. E aí Stay at Justinicicle. Right now, a gente morreu. Beata. E aí Lala, como é que você tá agora se sentindo? Agora dá um friozinho na barrinha. Agora não tem como fugir mais, hein? Não tem como voltar atrás. Não tem como desistir, mas também acho que nem é esse o propósito, né? Eu sou o Victor Chaves, sou de Pernambuco. Nasci em Garanhuns, interior. Hoje moro em São Bento do Una. Estou aqui pra fazer a estreia com esses digníssimos atletas. Nossa, são oito anos esperando por isso. E hoje ter esse cartão profissional e poder estrear ao lado desses ícones brasileiros da MCZ, que pra mim é sensacional. Eu tô, assim, vivendo cada segundo até amanhã aqui no palco, estar aqui junto com todos eles. E, sinceramente, tô muito feliz e animado pra amanhã. Gostei, gostei. Parabéns, atletas. Pra mim, amanhã vai ser uma honra. Eu quero essa chance de confrontar com o jogo, posar do lado deles. Porque, pra mim, é muito forte e é uma referência. E também tenho certeza que amanhã não vai ter ninguém mais integrado, mais dentro do palco. Então, quero essa chance de confrontar do lado deles, estar do lado deles, pra demonstrar todo o meu trabalho. É, Tânia. O cara deu um recado. É contigo. Sim. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Vem! Essa essa parte. Cara deu ban ondasão. Não, não. Empadão. Tira o bairro! Toma! Tira o bairro! Vem! 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 Tchau, tchau E aí, quem gostou desse vídeo Acompanha que amanhã tem mais Amanhã tem muito mais, dá o like Compartilha, se inscreve no canal E amanhã tem show Vai dar show? Com certeza Aê